O que é isso? Está pronto, está tudo organizado, sem problema absolutamente nenhum. Obrigado a você, mas deixa eu aqui concluir dizendo, o que é importante é a gente ter a certeza absoluta e a convicção maior ainda, eu como gestor do município de Cariazeiras, da minha terra, com a responsabilidade que me compete apresentando à sociedade de Cariazeiras, uma chapa feminina. Uma pré-candidatura a prefeita, vice-prefeita de Cariazeiras, Corrinha Delfino como pré-candidata a prefeita e Cristiano Gambarra como candidata a vice-prefeita. Que certamente vai agir com aquele sentimento de mãe, o sentimento da mulher, o sentimento do amor, da solidariedade, do apreço a toda a população de Cariazeiras. Bem diferente daquele que foi o único deputado estadual que votou pelo feminicídio para massacrar as mulheres paraibanas.